E o que que tá tendo de janta aí? Hã? Olha lá, galera. O que tá tendo de janta? Se vocês adivinharem, que vai sair de jantão? O que que vai sair de jantão? É uma coisa que tem toda semana lá na casa da rua. Hã? Cachorro. Tá saindo pelas mãos de quem isso aqui? Hoje vai ser pelas mãos da Dai? Olha! Pela avenha da lancha. A avenha da lancha. Nossa, que delícia. Olha, gente, o cheiro tá maravilhoso. Hum? Olha aí. Olha aí. O que que foi que você tá falando? Você gosta de cachorro quente, B? Hã? Não? Você quer ir embora pra casa? Sim. Sim? Sim. Aqui não é legal, não? Não. Você não gostou? Vem comigo. Hã? Hã? Deixa eu ver. Deixa eu ver o celular. Ah, deixa eu ver o celular. Ah, eu vou buscar. O que que você quer? Vou buscar. Ele quer o celular. O que que tem que ver o celular? O que que tem que ver o celular, B? Deixa eu ver. Nossa, mostra pra ele. É meu carner. É meu cargerno. É meu cargerno. Vamos aliviar a chuva, menina. Vamos aliviar a chuva? Aí ele aí, ó. Ô, você tá vermelhão, cara. Fala pro Gui, o que que é isso aqui? Ele tirou coco da fruta. Ele fez o quê? Você tirou o quê? A água do coco? É, meu filho. Ele cortou o frio aqui. Nossa. Ô, você tá vermelhão aqui, hein, meu? Tá tchim. Tá tchim, sim. Olha lá, galera. O tempinho. Gente, ó. Eu falei que o tempo ia estar nublado. Deu ruim, né? E a chuva durante o dia e a chuva durante a tarde. Olha lá, galerinha. Eu acho que a Bela errou. Olha lá como é que tá. Errei nada. Olha aqui. Deu pra catar uma corzinha. Olha. Deu pra catar um camarãozinho durante o dia. Agora tá churrando. Olha só. Que lugar, Bela. Lindo, né? Olha só. Olha lá. Que tinha. E formou um arco-íris. Ah, não tá mais. Olha lá. Ai, o arco-íris subiu. O arco-íris subiu. Tava lindo o arco-íris. A Bela até pedido fez pro arco-íris, né, Bela? Não sei se arco-íris ia te fazer pedido, mas eu fiz. Pessoal, deixa aí nos comentários aí. Quando tem arco-íris, pode fazer pedido? Pode, mas não pode. Segundo minha finada avó, você sabe o que tem no final do arco-íris? Sim. Dizem que era um pote de ouro no final do arco-íris. Não sei se era um pote de ouro. Olha lá. Pessoal aí falou duas teorias sobre a origem do arco-íris. A origem do arco-íris? Uma era científica e outra era bíblica. Eu acredito. Agora, o que tem no final eu não sei. Vou deixar pro pessoal falar, né? É. Será que alguém sabe o que tem no final do arco-íris? Amor, vamos fazer o seguinte? Será que se nós financiar a vida inteira, nós não conseguimos comprar uma casinha aqui? Acho que não, né? Nós até conseguimos, só que nós vamos ter que trabalhar tanto que nós nem vamos aproveitar aqui. Nossa, é lindo demais isso aqui, pessoal. É muito lindo. É só estando aqui, ó. É só estando aqui pra ver o que que é isso, né, amor? Muito top, né? Pessoal, continua aí com a gente, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, né, amor? E deixa o like. Vai ter muito vídeo ainda. Assim que a chuva acabar. É. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.